Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho de Atlético, o presidente do Galo dá um bolo em reunião com Elias por renovação. O Atlético Mineiro fez um jogo duro para liberar o volante Elias para o Internacional nessa temporada, mas não aparenta querer contar com o jogador após o fim do seu atual contrato em janeiro de 2020. Estava marcado para essa segunda-feira, dia 21, uma reunião entre o representante e pai do jogador Elias Trindade com o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, que acabou não acontecendo pela ausência do mandatário alvinegro. Segundo informações, a pauta do encontro era a negociação da renovação do contrato de Elias. O pai do jogador tenta há pelo menos 15 dias sentar à mesa com a cúpula do Galo para saber do interesse ou não do clube em contar com o atleta em 2020. Com a ausência do presidente, que preferiu mandar representantes às tratativas para a renovação de Elias, emperraram demonstrando que o clube não está muito empenhado em manter o volante. A intenção da diretoria do Galo era tentar negociar o jogador recebendo algum valor em dinheiro, coisa que o Inter não topou quando tentou levar o jogador sem custos. Elias chegou ao Atlético Mineiro em 2016, fez 112 jogos pelo clube, marcando 20 gols, incluindo o último da goleada do Galo de 5x0 sobre o gol esporte na estreia do campeonato mineiro. Então, cara, o presidente do Galo marcando a reunião com o Elias para a renovação do contrato do Elias, eles iam resolver tudo o que ia ser feito, iam sentar e iam resolver se o Elias ia renovar o contrato, se o Elias ia sair. E o presidente do Galo dando um bolo no Elias, indo embora, não comparecendo na reunião. E o pai do Elias ficou meio que furioso, dando a entender que o presidente do Galo não quer renovar com o Meia. Então, eu acho que isso abre as portas para o Internacional, isso mostra que o Galo não quer renovar com o Elias. Eu acho que o Galo vai perder muito porque o Elias é um jogador muito bom, qualquer clube quer ter o Elias. Só que como o presidente já disse há algum tempo atrás, ele quer vender o Elias, quer fazer dinheiro, não quer dar de graça, não quer emprestar. Ele quer vender, então não quer renovar o contrato, pelo que deu a entender, ele não vai renovar, não quer renovar. E também, depois dessa, eu acho que nem o Elias vai querer renovar o contrato, o Elias acho que vai procurar algum outro clube depois dessa. O Internacional está muito interessado, está muito afim, faz muito tempo que o Internacional está tentando contratar o Elias. Já tentou de todo jeito contratar o Elias, só que a diretoria do Galo não aceita. E também, na hora que chega a hora de renovar, não renova. É isso que eu não entendo, é isso que às vezes deixa o torcedor irritado, deixa o torcedor puto. Então, é umas coisas dessas, mano, o presidente não quer renovar, mas também não quer que o jogador vá embora. Pode ser que numa dessas o Galo consiga uma troca com o Internacional aí, do próprio William Potcher, que já foi especulado no Atlético aí. E o presidente dá uma dessas, né, então, por que que não vende logo, por que que não faz um dinheiro com o cara, fica aí enrolando, o cara fica bravo aí, entra com um processo na justiça, isso piora tudo, que na maioria das vezes o jogador sempre ganha. Então, eu acho que não tem necessidade de fazer isso, não quer contar com o jogador, fala e boa, deixa ele procurar outro clube. Eu acho que essa atitude do presidente do Galo foi um pouco infantil, né, de não comparecer, marcar um negócio e não comparecer. Já que ele não quer contar com o jogador, então negocia, porque tem muito clube interessado, o Internacional está interessado há muito tempo. Então, eu acho que seria melhor para as duas partes, tanto para o Galo, que não quer, e tanto para o Elias também, que teria um novo futuro, uma nova oportunidade aí de mostrar o seu futebol a um outro clube. Um pouco, não achei legal a atitude do presidente, é um pouco desnecessário, mas enfim, o futebol é isso, às vezes tem dessa, né, às vezes os presidentes, os dirigentes dão dessas aí, mas enfim, vida que segue, o Elias é um grande jogador, e creio eu que qualquer clube que ele vá jogar, qualquer clube que ele jogue, ele vai dar show como ele sempre deu. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se você gostou não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.